Eu fiz um vídeo esses dias atrás no canal a respeito das novas skins da Sacred Collection da 2Mind Studio. Basicamente, algumas dessas skins lá do vídeo vão entrar no CSGO do futuro, não vai ter nada para você ter certeza. Você tem que ver o vídeo que eu estou falando depois de assistir esse daqui, que é o tema que eu fiquei devendo para vocês. Skins feitas por brasileiros que foram aceitas no CSGO. E hoje você joga com elas, você tem acesso a elas no mercado da Steam, você pode comprar armas e skins feitas por brasileiros. Em específico aqui, esse vídeo é para apresentar as skins que a equipe 2Minds fez e foram aceitas pela Valve. Podem existir umas outras skins aí que vão faltar no vídeo, porque é muita coisa, mas olha, a gente preparou para vocês uma lista com as principais. Vamos começar com ela, a AK-47 Empress, ou então Imperatriz aqui para a gente no Brasil. Cara, essa skin, ela revolucionou o mercado de skins do CSGO. Eles impactaram o mercado de skins do CSGO com essa AK. Não foi criada exclusivamente pelos dois integrantes da 2Minds Studio, que são eles a Luisa Macalester e o Thiago Lema. Mas nessa skin e em algumas outras, eles contaram com a ajuda do Onilols, que é um criador de skins tanto para o CSGO quanto para o Dota. E também da Ana Mendes, que também é uma criadora de skins. Um destaque aí para a USP Kaiman, que eles fizeram e foi aceita em 2014. Eles criaram em conjunto a Ana com o Onilols. Criaram também essa skin de Shot, que foi adicionada em 2013 no CSGO, chamada The Crack. Então, mais duas skins criadas por brasileiros. Claro, depois de criar essas skins, eles vieram participar de alguns projetos também com o time da 2Minds, que nós vamos ver mais algumas skins agora. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Temos aí a AWP Mortis, também criado pela 2Minds, em conjunto com o Onilols e a Ana. Essa AWP eu acho fantástica, cara. Sempre gostei bastante da AWP Mortis. É uma skin top brasileira. Ela foi adicionada em 2018. E até hoje tem muita gente que gosta de usar essa AWP. Eu acho muito legal também. É uma AWP budget. Ela não é tão cara, só que ela é muito bonita. A continuação da AK Imperatriz foi a M4A4 Imperador. Essa também bugou tudo. Lá em 2019, quando foi lançada, era uma das M4 mais legais. Só estava geralmente abaixo da AWP nos meus conceitos. Porque, sei lá, a AWP é uma skin em contrabando, né? Mas assim, eu sempre achei uma escolha muito foda a M4 Imperador. Tive já no meu inventário e era uma skin que combinava muito com inventários azuis, é claro, né? Quando lançou pra mim, ela bateu de frente com a M4A4 Poseidon. É, você tinha que pensar, mas se você queria uma M4A4 Azul, você tinha que ficar entre a Poseidon e a Imperador, que eram as melhores azuis. Novamente, foi um collab entre a Two Minds e a equipe da Ana e do Onilols. Na verdade, todas as skins da coleção Tarou, eles se criaram juntos. Uma outra skin que esse grupo fez juntos, que foi adicionada em 2019, foi a Mc10 Stalker. Cara, eu sempre gostei muito dessa Mc10. E ela é irada. Eles desenvolveram algumas skins, essa coleção aí de Predadores Ferozes, né? E a Mc10 foi a que a Valve decidiu adicionar ao CSGO. Novamente, Two Minds, a Ana e o Onilols fazendo história aí com itens brasileiros adicionados pela Valve. Aí nós tivemos em 2020 mais uma criação dos quatro juntos, que foi a Mag7 Justice. Essa skin também tem cores muito vivas, mano. Muito bonita. E aí, em 2020, a gente teve produzida pela equipe da Two Minds a Glock Bullet Queen, que além de ser uma skin feita por brasileiros, é uma homenagem a uma brasileira. Já que o desenho na Glock Bullet Queen é da Amanda Abreu, mais conhecida como AMD, que é uma ex-proplayer de CSGO. Ó, sinceramente, eu achei muito legal essa homenagem. O empoderamento feminino, né? Não apenas uma homenagem para a Amanda em si, mas para todas as mulheres. Ficou muito legal essa skin e foi muito foda essa homenagem. Eu lembro do dia que ela fez esse tweet, né? Falando, eu vou surtar, quando ela viu a skin que tinha sido adicionada no CSGO, né? Que tinha o rosto dela, mano. Imagina só, você abre seu CSGO e tem uma skin nova super foda com o seu rosto. Aí tivemos em 2021 a minha USP predileta atualmente no CSGO. USP The Traitor. Tive já umas duas dessas no meu inventário. Achei essa skin muito, muito foda mesmo. Parei de usar recentemente porque eu tô usando a USP Printstream. Mas voltaria a usar a USP Printstream. Porque, na minha opinião, é a USP mais divertida do CSGO, mano. É a USP que tem cores mais insanas. E o time? Luisa McAllister, Thiago, Onilols e Ana. Ataca novamente. Foram eles juntos que criaram a USP The Traitor. E nesse ano de 2021, três outras skins além da USP The Traitor foram adicionadas. Foram criadas por brasileiros. Vamos começar com ela. Alto Desert Hydra. Desenvolvido pelo time de Tumain. Cara, essa AWP ficou sensacional. Ficou um absurdo. E aí, junto com a AWP, que já era insana, né, mano? A gente teve a Desert Eagle Fennec Fox, que também foi desenvolvida pelo time da Two Minds. E também, em 2021, a gente teve essa Glock. Mais uma Glock da Two Minds, ela aceita pela Valve. A Glock Snack Attack. Que foi um collab da Two Minds com o Spark Wire. Um artista 3D que também cria skins, certo? E com isso, cobrimos quase todas as skins feitas por brasileiros. Mas acredito eu que tem uma ou outra que eu tenha esquecido nessa lista. Mas essas são as principais. Se eu esqueci de alguma, deixa aí embaixo nos comentários. Cara, o que vocês acharam? Eu gostei demais. E achei muito interessante a abordagem que eles estão fazendo agora na Sacred Collection, né? Na coleção que eles estão criando. Porque, olha, essas skins que eles estão criando, meus amigos, tem grandes chances de entrar ao jogo. Pelo que eu entendo, eles analisaram todas as aprovações da Valve. E pegaram os principais quesitos e características que agradam a desenvolvedora do CSGO. E agora eles estão fazendo skins sempre baseados nesses elementos que são a cara deles, né? Tem bastante dourado, tem cores um pouco mais obscuras. Alguns elementos que atraem um pouco a galera da Ásia, né? Da China. Principalmente quando a gente tá vendo aí os animais que foram utilizados nas skins que eles criaram recentemente, né? Temos aí dragão, temos tigre. E eu acho que essa é a abordagem correta. Bom, espero ver mais dezenas de skins brasileiras sendo adicionadas ao CSGO. Quero poder comprar cada uma delas, que sinceramente só sai coisa boa. Tanto do pessoal da Two Minds, quanto esse collab que eles fazem já há muitos anos, né? Com o Arthur Onilols e a Ana. Tipo, só skin foda que saiu produzida por eles. Vamos ver aí o que o futuro nos aguarda. A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de dar um like, não por mim, mas sim pra divulgar o trabalho deles, que foi muito foda. Tamo junto, galera. Falou!